Churrasco na casa de quem? Do tio e da tia Stephanie, né? Saudade Tia Stephanie Jô, você vai escrever um objeto Vem aqui, tio Eu não quero brincar Vem aqui, tio, participar Um, dois, três Parabéns pra você Nessa data querida Muita felicidade Muito dano, muito querida Parabéns pra você Nessa data querida Muita felicidade Muitos anos de vida Vem aqui Parabéns pra você É tudo, nada Tudo É fiqui, é fiqui É fiqui, é fiqui, é fiqui É hora, é hora, é hora, é hora, é hora A fiqui, é fiqui O Caillet, Caillet, Caillet O que será? 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 O Caillet vai acabar Quem era um desse Olha que lindo Vamos ver Tem muitos chocolates doces Obrigada Música Para onde você está indo, Davi? Olimpíadas de Matemática Segunda fase. Parabéns. Pessoal, continuando. Gente, ele bateu igual uma coisa, sabe? Pode soltar a mão, filho, porque ela não vai voar. Ai, gente, que medo. Eu não estou com medo dele voar, estou com medo de ele cair. Davi achou, ela voa. Sim, sério. Ela não voa. Ela te amou no começo dele. Calma, ele está desequilibrando, gente. Olha, eu vou mostrar para ele que Shrek está ali. Mostra a mão. Olha o Shrek. Reuni de passarinhos representando ele. Olha, do que é mais devido isso? É verdade. Eu sempre percebi isso. Na cabeça do Shrek. No cabelo do Shrek. Por isso que ele veio parar aqui, a referência. Vamos olhar aqui, a referência. Seu pai deve ser Shrek, né? Gente, imagina. Será que o começo dos passarinhos foi Shrek que criou? A mãe e o pai estão ali em cima. E aqui está o filhotinho. A mãe e o pai estão ali em cima.